Música Hoje o nosso passeio é por Ginipabu, neste cenário paradisíaco que reúne praia, dunas, sob um sol forte que deixa o ambiente ainda mais convidativo. Se você não conhece Ginipabu, tá feito convite! Música Ginipabu fica no município de Estremóis, a 20 quilômetros do centro da capital potiguar, um dos famosos cartões postais do estado. O local é um parque turístico ecológico. Além do banho de praia, do bate-papo à beira-mar, que atrai turistas de todos os lugares, o complexo de dunas, sem dúvidas, é o que chama mais atenção. Música Mas pra conhecer as dunas de Ginipabu só tem uma forma, ir de bugre. E pra esse passeio, a gente convidou a Lucinalva, que há 5 anos é bugueira aqui em Ginipabu. Vamos lá? Uhul! Música O nosso passeio começa pela beira-mar, e só é possível quando a maré está baixa. Esta viagem custa em média 200 reais, e será pelas dunas fixas. Mas há outros tipos de passeios, com mais emoção, pelas dunas móveis. Tudo depende do percurso. Música A Lucinalva, ela vai fazer um passeio mais curto com a gente. Né, Lucinalva? Explica mais ou menos como é que vai ser esse nosso passeio. Ó, a gente vai subir agora aqui a duna. Primeira parada para a foto, no visual da lagoa de Ginipabu. Tem algumas partes que dá pra gente fazer emoção. Para no visual da praia e vamos até os dromedários. Quer dizer que apesar de ser mais curto... Vai ter emoção? Também tem emoção. Então vamos lá. Com emoção. Música Na primeira parada para fotos, o visual já é incrível. A gente consegue ver, ó, parte da cidade, a praia da Ridinha, e lá no fundo, a ponte Newton-Navarro. Pensa que ficou só nesse cenário? A gente anda mais um pouquinho, e sabe o que a gente encontra? Vem! Música Deste lado a pintura é completa. Aqui a gente encontra, além das dunas, muita vegetação e no meio a lagoa de Ginipabu. Com um cenário como esse, é impossível não pegar o celular, ó, e fazer uma selfie. Dá licença. Música Mas essa foi só a primeira parada, né? A Lucinalva, a gente ainda vai ver outros pontos, não é isso, Lucinalva? Para onde é que a gente vai agora? Isso, agora a gente vai fazer uma pequena emoçãozinha, depois a gente parar no visual da praia, depois nos dromedários. É imprescindível essa emoção. É. Faz parte do pacote do passeio. Faz parte do pacote do passeio. Tá, então tudo bem, vamos lá. Vamos ver como é que é essa emoção. Eu tô um pouco tensa, apreensiva. Segura o chapéu. Vamos lá. Música Da primeira vez, a Lucinalva foi boazinha no nosso passeio, né? A emoção não foi assim tão pesada, tão forte, mas agora ela já mostrou um local ali, que ela disse que não vai ser boazinha, não. Vamos lá. Vem com a gente. Uhul! Uhul! Ai, meu Deus! Cuidado, Lucinalva! Caramba, estamos vivos! Que loucura! Eu e o G.I.U. não fomos. Agora é a vez do cinegrafista que ficou aqui, na areia, só filmando. Ei, agora é a sua vez. Pode entrar no carro, por favor? Vamos de novo. Entra! Que loucura! E aí mmm ginger! E aí E aí E aí A 18 anos os dromedários também fazem parte aqui do cenário em Ginipabô. É uma parada obrigatória, pelo menos você tem que fazer uma foto. E o Marcelo é responsável aqui por essa turma de dromedários. Hoje são quantos dromedários aqui nesse trecho aqui em Ginipabô? A gente tem uma frota de 19 animais, desses 19 temos vários filhotes, temos fêmeas grávidas, e no passeio só temos disponível 6 animais. Como é que é o nome dele? Esse aqui é o José. Você acha que o José está manso hoje para a gente dar uma volta? Sim, o José é sempre tranquilo, sempre. Então tá, vamos ver, vamos ver se eu vou ter coragem. Eu estou tomando coragem ainda, certo? Eu estou medrosa mesmo. Espera aí, não manda ele subir ainda, tá certo? Não, 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 vou não. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar o pessoal passeando no dromedário, todo mundo animado, vendo a vista, né? Não precisa que eu vá, não precisa, não precisa. Tá bom? Vamos ver aí as imagens do pessoal passeando no dromedário. E os turistas fazem a festa aqui em Ginipabu, né? Eu estou aqui com essas senhoras aqui, as mineiras que estão aqui aproveitando o Ginipabu. Vocês fizeram o passeio com o dromedário? Não, chegamos agora. A gente não vai fazer o passeio, a gente vai ver o pôr do sol nas dunas. E encerrar o dia assim, com um pôr do sol como esse que a gente está vendo? Não tem nada melhor, não. Muito gratificante estar aqui, muito emocionante. É um presente, é um presente. Cristiano, mostra esse pôr do sol pra gente, porque tá bonito pra caramba. Olha lá. Depois desse passeio incrível e com esse pôr do sol aqui em Ginipabu, ó, nada melhor que curtir a vista e tomar uma água de coco bem geladinha. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Eu adorei.